Fala aí, galera! Começando mais um vídeo aqui. Então, hein, mãe? Tá com orgulho, mãe? Hoje é a nossa amiga Natasha que veio fazer o E pra vocês. Oi, gente! Então ele é? É. Prazer, eu tô sendo convidado aqui pro canal. Vou tá fazendo... Qual o desafio? Não vai tá fazendo mesmo, né? Vou fazer o desafio Torta na Cara, né? Eu sou... Pula Pirata, não é? É, Torta na Cara com Pula Pirata, gente. Então vai colocar uma espadinha. E aquela espadinha que ativa o pirata pular, perde e leva a Torta na Cara. Entendeu, gente? É um simples, fácil e rápido. Tem 24 espadinhas, vai ser 18 pra cada um, né? Você parece burro! Nossa! É 12, é 12. É 12 pra cada um. Então vai, amor, começa a colocar. Vai, enfia. Empia no buraco do Pirata. Aham. Eu tô nervoso. Eu não quero gravar a Torta. Vai deixando o like. Deixa o likezão. Vamos juntar aqui mais perto. Meu Deus do céu. Vem cá, vem cá. Mas não pegou a toalha. Não tem problema. Não tem problema. Vem cá, vai ficar. Por favor, por favor. Vai devagar, devagar. Vai devagar. Não, tira a mão pra mim devagar, senão... Não, nem ficou. Nem ficou. Não vai engasgar, amor. Quer a toalha? Olha, assim, que eu tenho três espadas. Então... Colocou. Aí eu vou tirar essa aqui, eu vou ficar... Tá calor. Vai. E começa agora. Se você gostou, já vai deixando o like aí. Se tiver muito like, já vou fazer a parte dois também, né amor? É. Não tô gostando desse jogo. Só porque você perdeu, tem chance de cair em mim também, enfim. É. O segredo é enfiar na desbaixa primeiro. Vai ser essa agora, quer ver? Vai, vai, vai. Colocando. Vai, vai, vai. Ai, eu não queria ficar. Vai tomar. Vai, 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 vai. Vai passando. Vai, vai, vai. Vai passando. Parece que a sorte está do meu lado hoje. Eu não quero, mas já quero. Pode ir, vai. Vai, vai. Vai, vai. Olha só a primeira. Tem chance, né? Vai deixando o like, rapaziada. Se tiver muito like, já faço a parte dois. A sorte está do meu lado. E boca aberta. Vai. Eu não consigo pegar a frase. Amor, você melou tudo. Você também? Ai, credo. Nossa. Não pode ficar. Em tudo, na toalha inteira. Nossa, passou a ficar. Não, não pode ficar. Nossa, esse bichurinho que passou tanto assim. Sim. Não. Não, tá na quinta. Não, não. Não valeu. Vai, já enfiai já. Não. Segura mesmo esse negócio. Eu não quero ficar mais. Por favor, minha. Vou fazer igual você fico comigo. Não tá. Você tá mais cheio? Você ainda vai fazer barba. Já saiu, mas não precisa limpar tudo. Vai sujar de novo, né? Para. Vai, vou começar. Uhul. Tá acabando de novo. Tá acabando de novo. Eu não quero, eu não quero. Eu não quero. Não, amor. Passa a bola. Eu não quero. Eu não quero. Devagar, devagar. Devagar, devagar. Devagar, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Devagar. Um pouquinho, um pouquinho. Ah, foi um pouquinho. Quem perdeu? Quantos foi? Foi 4 a 1, né? Ou 4 a 2. 4 a 3 ou 2, né? 4 a 1. 4 a 1 mesmo? Ah, meu, o que você jogou em mim também já valeu, né? O que você jogou em mim? Oh, devagar, eu botei devagar, não sei. É isso minha rapaziada E se foi o vídeo dessa semana Se vocês gostaram deixa o like Amor Vai cabendo Então dá Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o likezão Se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder os próximos vídeos E se esse vídeo bater 20 likes Vou estar postando a parte 2 em família Né amor E é nóis então Fui Tchau Tchau Tchau